Oi pessoal, tudo bem com vocês, né gente? Aqui tá bem, graças a Deus e eu profetizo que todos vocês também estejam, em nome de Jesus. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pela companhia, tá pessoal? Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês, tá bom? Quem ainda não foi inscrito, se sentiu no coração, se inscreve aqui no canal e deixa um like pra mim, tá bom? Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês um chazinho que eu vou fazer aqui pra mim. Como vocês sabem, né? Eu sou muito adepta à fitoterapia, gente, amo chá, as ervas no geral, né? E gosto de fazer minhas minhas garrafadas, sempre tenho uma garrafada em casa e também amo fazer meus chazinhos medicinal, né gente? A natureza tá aí pra nos auxiliar, né? E pra quem acredita, né? É possível alcançar a cura através da natureza. Hoje, gente, eu vou fazer o chá da Espinheira Santa. A minha Espinheira Santa, tem vídeo aí na roça, mas tá sempre chegando novos inscritos, né? Graças a Deus. E pode ser que não viu, mas eu tenho muita Espinheira Santa lá na roça. Volto e meio, mostro essa erva lá pra vocês, né? Tem vídeo aí que eu já mostrei vocês, eu indo pegar as folhas da Espinheira Santa. Aqui na cidade, eu desidrato ela e guardo. Sempre tem ela desidratada num potinho, né? Porque lá na roça é fácil, eu uso ela, vou lá no pé lá e pego, tem muito, né? Então, lá na roça eu não preciso ter ela desidratada, porque qualquer hora que eu precisar ela tá lá. Aqui na cidade é mais difícil, né? Então, eu sempre tenho o meu potinho de Espinheira Santa desidratada. A Espinheira Santa, gente, que eu mesma desidrato, tá, pessoal? Tem vídeo aqui no canal eu desidratando com vocês, né? A Espinheira Santa, gente, eu só tenho aqui a folha seca. Seca fica mais difícil pra reconhecer, né? Mas quem não conhece aí a árvore, né? É uma árvore bem pequena, tá, pessoal? Ela não cresce muito, mas se vocês quiserem ver as folhas verdes, né? A árvore, eu mostro pra vocês quando eu for lá na roça, porque eu só tenho essa aqui, ó, seca, né? Ficou umas folhas que eu desidratei porque eu deixo umas folhas pra eu fazer banho terapêutico também, tá, gente? Como você sabe, eu falo, né, que eu gosto dos banhos de ervas. Gente, pra mim tudo é terapêutico, tá? Eu amo essas coisas naturais. As ervas, eu tenho uma conexão muito grande com as ervas e pra mim elas funcionam. Então, eu guardei essas aqui pra mim fazer os meus banhos. Tem mais ali na sacola. Peguei essa só pra mostrar pra vocês. Ela tem uma... uns espinzinhos assim na folha, né? Já tem Espinheira Santa pra gente comprar ela em cápsula, né, gente? Mas tem que ser aí algo da confiança de vocês, né? Porque tem que procurar aí uma casa, né, de produtos naturais, né, bem... pra vocês tomarem a erva certinha, mas a gente já encontra ela em casas de produtos naturais em cápsula, né, pra tomar. Aqui é a minha desidratada, ó. Tá vendo? Gracinha. Eu guardo assim. Aqui eu vou colocar uma colher bem rasa, tá, pessoal? Pra 500ml de água. Vou colocar uma colher bem rasa. Quando eu vou fazer um litro, que eu faço pra deixar de garrafada na geladeira também, tá, gente? Só que hoje eu vou fazer menos. Quando eu faço um litro, eu coloco uma colher de sopa bem cheia. E aqui eu vou botar aqui... Minha água tá fervida já, gente. Acabou de ferver, eu deixei pra... Pro vídeo não ficar tão longo, né, gente? Porque sempre que eu vou passar pra vocês esses vídeos ensinando os remedinhos naturais, eu recebo críticas, né, de comentários de pessoas que falam que... Tá muito longo, né? Mas também, gente, não tem como fazer um vídeo ensinando vocês um remédio e ser um vídeo, né, muito abreviado. Porque eu preciso falar pra vocês, né, que a gente precisa ter o conhecimento pra gente consumir as ervas, né? Não é sair por aí consumindo qualquer erva e também não é pra substituir o tratamento que o médico passou, né, gente? Se o médico passou um tratamento, a gente tem que fazer... Tem que tomar aquele remédio indicado por ele. Os médicos são instrumento de Deus aqui na Terra e a gente precisa também, né, acreditar neles. Mas isso não impede a gente... Se a gente tem acesso aí aos remédios naturais, né, e conhecimento... Eu, gente, sempre usei os remédios naturais. Aprendi com a minha avó. Minha avó se curava sempre com as ervas. Ela conhecia muita erva e eu aprendi com ela, graças a Deus, que o meu pai também conhece muito das ervas, né? Sabe pra que serve ali cada erva. Essa espinheira santa, gente, ela é maravilhosa no tratamento pra questões do estômago, azia, refluxo, queimação, gastrite, úlcera. Ela auxilia muito pra combater bactérias, né? A H. pylori, por exemplo, que é uma bactéria terrível, né, gente, que dá no estômago, que a gente precisa tratar porque é muito sério, né? Então ela auxilia. Eu já tive uma gastrite, gente, que eu precisava de tomar o meu prazo. Todos os dias. Quase tudo que eu comia, eu sentia dor de estômago. Gente, era terrível. Graças a Deus, tomei espinheira santa. Não tomei só uma vez, não, tá, gente? Tomei por um longo período. Tomo uns 15 dias, dou uma pausa, depois tomei de novo. Graças a Deus, gente, me levei do omeoprazol, pantoprazol, essas coisas aí, né? Esse negócio aí, esses remédios que eles passam pra auxiliar de gastrite, úlcera. Graças a Deus, desses remédios de farmácia, eu não tomo mais nada. Mas tomo a minha espinheira santa. Volto e meia eu faço, eu sempre tenho ela aqui, tá? Então, pra essas questões do intestino, ela é muito boa. Algo que comeu, que não ficou, não caiu muito bem. Ela é maravilhosa, né? Auxiliar ali no trapo digestivo, na digestão. Né? Enjoo, comeu alguma coisa, ficou enjoado. Maravilhosa espinheira santa. Tô falando pra vocês aqui alguns dos benefícios. Mas, gente, essa erva aqui é maravilhosa. Ela serve pra muita coisa, né? Se vocês quiserem aprofundar mais, pode dar uma pesquisada aí sobre a espinheira santa, que vocês vão ver a maravilha que é essa erva, tá? Aqui tem que abafar, tá, gente? Eu esqueci de pegar a tampinha. Mas tem que abafar um pouquinho aqui, tá? Deixar uns 10 minutinhos. E vou abafar aqui um pouquinho, tá, gente? Eu fui conversando com vocês e esqueci. Mas tem que abafar. Eu já volto. Pronto, pessoal. Agora eu vou colar aqui o meu chazinho. Da espinheira santa. Gente, ela... A espinheira santa é um anti-inflamatório natural maravilhoso. Ajuda muito, gente, nas inflamações, nas dores, infecções. Ela auxilia... E quem tem problema com infecção urinária tem que tomar espinheira santa, gente. Ajuda muito. É maravilhosa, tá? Eu falo que essa erva é santa mesmo, né, gente? Porque o poder medicinal dessa erva é maravilhoso. Olha que gracinha, meu chá. Agora eu vou... Vou pegar uma xícara, tá, gente? Porque vocês gostam que eu tomo? Aí, gente, vou tomar meu chazinho. Vou tomar aqui com vocês. Porque quando eu esqueço de tomar na hora... Tem gente que reclama, né? Fala, ah, você devia ter tomado também. Então vou tomar aqui minha xícara. E eu, gente, tomo... Eu gosto de tomar meu chás com limão. Bom, gente, eu sempre gosto de adicionar limão nos meus chás. Quando não é um chá muito gostoso, a espinheira santa é bem tranquila, né, de tomar. Mas quando o chá não é muito gostoso, quando a erva não é muito saborosa, a gente acrescenta limão, que melhora bastante. E o limão também é rico em vitamina C, maravilhoso pra saúde, né? Então eu gosto de adicionar limão no meu, tá? Se vocês gostarem também, pode adicionar. E aí? Ó, é tranquilo. Ela dá uma leve travadinha, bem pouca. Mas ela tem uma proteção, gente, maravilhosa. Pro nosso estômago. Foi graças a essa erva que eu me levei do homeoprazol. Eu comecei com o homeoprazol uma época, depois já não tava mais servindo. Passei com o pontoprazol. E agora, graças a Deus, não preciso mais de nenhum dos dois tomando a espinheira santa. Então, se vocês acreditam, né? Na cura pela natureza. Tem gente que não acredita. Acha mais fácil tomar os remédios das indicações dos médicos. Tudo bem, a gente respeita, né? Eu acredito nos dois, gente. Eu tomo os remédios. Se eu for fazer um tratamento, é muito raro eu adoecer, gente. Mas quando o médico me fala pra mim fazer algum tipo de tratamento, tomar algum remédio, eu tomo. Mas eu não abro mão da minha farmacinha natural, não, tá? Sempre, sempre eu tenho os remédios naturais aqui em casa, gente. Eu volto da roça cheia de erva, de casca, de árvore, de tudo, gente. Amo. Prontinho, gente. Já tô com o meu remedinho ok. Proteção pro estômago, pro intestino. Ajudar aí, né? Todos nós, nesses tempos atuais, gente, que estamos vivendo, a gente precisa dar um jeito de melhorar a nossa saúde todos os dias, né? Se a gente tiver acesso aí as ervas e o conhecimento, né? Como eu falo pra vocês, não é pra sair tomando qualquer erva, né? Qualquer coisa, porque tem que ter o conhecimento, né, gente? Mas, pra quem acredita, esses remédios naturais ajudam muito. Então, deixei aqui pra vocês essa opção de chazinho pra auxiliar no estômago, no intestino, né? Nessas funções aí, né? Infecções. E eu já vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? De aprender comigo aí esse chazinho, né? Da espinheira santa, uma erva maravilhosa pra nossa saúde. Quem não tiver acesso aí a erva natural, procura aí nas casas de produtos naturais. Já tem a espinheira santa em cápsula, né? Procura uma de boa qualidade, tá bom, minha gente? E eu vou ficando por aqui já, agradecendo a todos vocês pelo carinho, pela companhia, tá, pessoal? Todos vocês que usam o precioso tempo vai estar aqui. Que Jesus retribua a todos conforme a necessidade de cada um, tá bom? Logo mais a gente se encontra no próximo vídeo. Que Jesus abençoe e guarde todos nós.